Música Depois de dois dias em Cuba, a presidenta Dilma Rousseff desembarcou hoje no Haiti. Ela anunciou a redução do efetivo brasileiro da missão de paz da ONU a MINUSTAH de 2.200 para 1.900 homens. As informações são do enviado especial Paulo La Sálvia. É a primeira visita da presidenta Dilma Rousseff ao Haiti. Na chegada ao Aeroporto Internacional Tussano Verturi, em Porto Príncipe, uma banda do exército haitiano deu boas-vindas à presidenta, que foi recebida com honras de chefe de Estado pelo presidente haitiano Michel Martili. Do aeroporto, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o Palácio Nacional do governo haitiano e na companhia do presidente do Haiti, Michel Martili, discutiram a atual situação do país. Desde 2004, o Brasil lidera a missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, a MINUSTAH. Treze países mantêm tropas em Porto Príncipe. São quase 12 mil homens. O contingente brasileiro é de 2.200 oficiais e soldados, que vai ser reduzido, segundo a presidenta Dilma Rousseff. Como sabemos, está em andamento um processo de redução do contingente brasileiro da MINUSTAH, de conformidade com a decisão tomada no âmbito da ONU, que reflete a nova atitude de segurança e estabilidade do Haiti. Iremos reduzir o nosso contingente, portanto, para 1.900 homens. E isso significa que nós temos de pensar a longo prazo e, por isso, a comissão que vai ser instalada que é para avaliar a segurança na medida que haja sistemáticas reduções das tropas da MINUSTAH. A missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, a MINUSTAH, tem várias funções. Manter a paz e a ordem no país caribenho, resguardar as instituições políticas que estão se estabelecendo e reconstruir a infraestrutura local, que foi severamente destruída por um terremoto em janeiro de 2010, que matou 223 mil haitianos. Em resposta ao presidente Michel Martili, que pediu mais investimentos do Brasil no Haiti, a presidenta Dilma Rousseff adiantou que vai sugerir a empresários brasileiros a criação de um fórum. Com isso, os empresários podem investir em projetos de infraestrutura para a reconstrução do Haiti, combatendo também o tráfico internacional de pessoas. Deixei claro, no entanto, que como é da natureza dos brasileiros, estamos abertos a receber os cidadãos haitianos que optem por buscar oportunidades do Brasil. Há sendo a lei também que, nesse processo, devemos combater as redes criminosas de intermediários, que se aproveitam da vulnerabilidade de trabalhadores e suas famílias. A presidenta Dilma Rousseff visitou agora há pouco as instalações do contingente brasileiro da Missão da ONU para a Estabilização do Haiti. Antes do retorno para o Brasil ainda hoje, está previsto um encontro com representantes empresariais e da sociedade civil brasileira que atuam no Haiti. Legenda Adriana Zanotto